RFI convida Lúcia Miesel A RFI tem o prazer de receber aqui nos nossos estúdios o maestro e compositor Jorge Antunes que volta a Paris para a estreia de uma nova obra no Festival Ancher-en-Sons aqui em Isile-Murinot, no sul da capital. Seja muito bem-vindo, Jorge. Obrigado, é um prazer. Você já esteve conosco aqui em 2017, agora volta à França trazendo uma apresentação com música eletrônica, é claro, e também com dança. Então, o que você pode nos contar sobre esse espetáculo? Esse festival é bastante interessante e bastante diferenciado dos demais de música eletroacústica e música contemporânea porque eles publicaram um edital conclamando compositores dançarinos para enviarem obras suas, no caso, compositores para enviarem peças eletroacústicas e os dançarinos para enviarem vídeos de seu trabalho e selecionaram 15 obras eletroacústicas e 15 dançarinas, 15 compositores e 15 dançarinas e a organização pediu para que cada compositor visse os vídeos dos dançarinos e escolhesse 5 e pediram que cada dançarino ouvisse as 15 obras e escolhesse 5. A partir desse resultado fizeram os cruzamentos para escolher qual dançarino atuará, fará performance junto a qual obra. Portanto, dançarinos que você não conhecia previamente. Isso. E a mim saiu um dançarino francês que se chama Thierry Castel. E temos trocado e-mails, trocando ideias, etc. E é isso. A notícia super recente também é que você ganhou o prêmio Icatu Desar e vai ter a missão de fazer uma nova ópera que você pretende seja Leopoldina aqui na Cité Desar no ano que vem, é isso? Exatamente. É uma residência artística de um ano, de 6 de janeiro a 28 de dezembro. E o projeto da residência é a composição de uma nova ópera, uma grande ópera, que deverá ter também a duração semelhante à de Olga, 2 horas, 2 horas e meia. Na qual você já vinha trabalhando e vai poder, então, finalizar aqui em Paris, é isso? Isso. Então, é a ópera Leopoldina, baseada na vida da Imperatriz Leopoldina, que é uma história muito bonita, tanto dramática e uma figura importantíssima para a independência do Brasil, porque os historiadores são unânimes em dizer que José Bonifácio e ela foram os grandes mentores da independência, fizeram a cabeça de Dom Pedro, que era muito doido, muito doidivanas, muito mulherengo e desorganizado, né? E ela é uma mentora da independência do Brasil. Com frequência ela é homenageada, inclusive. Isso. Então, a ideia é composta a obra. O libretista é o mesmo da ópera Olga, o poeta Gerson Valle. E a gente espera, então, que essa ópera seja estreada em 2022, nas comemorações do bicentenário da independência. Muito bacana. Jorge, você é considerado o pai da música eletrônica no Brasil e isso foi bem antes dos anos 70 e 80, né? Quando elas ficaram realmente mais populares. Começou nos anos 60. Então, nos fala um pouquinho sobre essa história. Olha, começou quando eu tinha 19 anos de idade, eu era estudante de violino e começava a estudar composição tradicional e assisti no Teatro Municipal o primeiro concerto de música eletroacústica que se fez no Brasil. Na época, eu usava a expressão música eletrônica, né? Um concerto que foi organizado pelo maestro Eliezer de Carvalho no Teatro Municipal do Rio. Eu fiquei impressionado, aquele novo mundo sonoro, aquela nova linguagem. E, na época, eu já conhecia um pouco de eletrônica. Tinha feito um curso de radiotécnica e televisão. Consertava rádios e televisão de amigos, vizinhos, parentes. Então, já tinha conhecimento de eletrônica básica, na época dos circuitos à válvula, né? E isso aconteceu em setembro de 1961. E logo aí, chegando em casa, peguei os aparelhos que tinha e comecei a fazer experimentos, né? Então, a primeira obra eletroacústica que foi feita no Brasil foi feita justamente por mim, em 1961. Uma pequena peça que se chama Pequena Peça para Mi Bequado e Harmônicos. Ah, sim. Logo em seguida, fiz uma outra, só com sons eletrônicos, que o título é Valsa Sideral. E aconteceu uma coisa interessante. Em 1980, quando a Luísa Erundino era prefeita de São Paulo, em 1980, foi colocado o nome de uma rua em São Paulo, o nome de rua é Valsa Sideral. Nossa, nossa, nossa. E ela é essa minha, esse meu pioneirismo. Muito bacana. E desde então, a gente sabe, né? A música eletrônica, ou eletroacústica, como você prefere colocar, ela pontua aí quase todo tipo de música. Porque ela virou obrigatória, né? Queria lhe perguntar se é um campo muito vasto, né? Na verdade. Chamávamos de música eletrônica, né? Mas depois, com o surgimento da música eletrônica de dança, das festas rave, né? Surrupiaram essa nossa nomenclatura, música eletrônica. Aí passamos a usar a expressão música eletroacústica ou música acusmática. E o que fascina você nessa música eletroacústica? É a vastidão, talvez, né? De composição infinito, né? É, o universo sonoro novo, né? O universo sonoro novo, né? Inclusive, eu costumo, justamente por ser uma paleta sonora nova, em geral, com sons, timbres, que o instrumento acústico tradicional não consegue produzir. Então, muitas vezes eu faço uma mescla disso, fazendo, por exemplo, na ópera Olga, eu tenho partes eletrônicas, em que a orquestra toca, ou para de tocar e entra só sons pré-gravados, sons eletrônicos, né? Ou mesclando sons da orquestra com a eletrônica, etc. Aliás, falando na ópera Olga, nessa vinda à Europa, você teve já uma passagem pela Polônia, foi a estreia europeia da sua ópera, na ópera Baltica Gdansk, da Polônia. Como é que foi a recepção do seu trabalho por lá e como é que é em geral, na verdade? Foi um grande sucesso, foram três apresentações e agora eles apresentaram dia 11, 12, 13, uma produção muito rica, muito inteligente, muito bonita, do ponto de vista estético-visual, a orquestra fabulosa. O regente é um brasileiro, né? E justamente foi ele que, ele, o maestro José Maria Florencio, foi quem fez a estreia da ópera Olga em São Paulo, em 2006, né? Ele já vivia na Polônia e, naquela época, ele foi convidado a dirigir, ser diretor artístico do Teatro Municipal de São Paulo. O diretor-geral do teatro, na época, que era o maestro Jamil Maluf, se interessou, programou a estreia da ópera Olga, estreia pela qual eu vinha lutando há tanto tempo, que era difícil, né? Porque Olga, o tema Olga Benário era um tema da história recente do Brasil, polêmico e durante o regime militar e os governos de direita era um tema não bem visto, né? E por ter sido a mulher de Luiz Carlos Prestes, ter tentado uma revolução popular no Brasil, etc. Então, em 2006, o Jamil Maluf programou a estreia da ópera, que foi regida pelo José Maria Florencio, que estava ali por alguns anos como diretor musical, mas vivia na Polônia já. Terminada a gestão, voltou para a Polônia. E agora ele adora a obra e agora fez uma performance, uma interpretação maravilhosa, com uma orquestra também fabulosa. Sensacional. E como é que está a adaptação para o cinema, né? De Olga, que é um projeto que começou em 2018. As apresentações de Olga em Guidante, que ainda não terminaram. Fizeram três apresentações agora, vou fazer mais duas em novembro e em março do ano que vem farão mais três apresentações. E vale salientar também o seguinte, que sempre o material de orquestra, as partes separadas dos instrumentistas, é um pacote de 23 quilos, né? Nossa. Que é difícil de enviar, enfrentar problemas de alfândega, Brasil, Polônia, etc. Claro. E então eu conversando com o maestro Florencio, eu perguntei, olha, no ano que vem vou estar em Paris, então é melhor devolver o material para Paris, em vez de Brasil, que depois eu levo na minha malta. É verdade. Aí ele disse, olha, não sei se vamos devolver tão cedo ou não, porque dependendo do sucesso, depois de março, vão querer ficar com o material para fazer futuras novas apresentações. Para garantir, né? É, vamos ver. Vamos esperar. Mas o filme está com o material básico todo pronto, é o cineasta Carlos Del Pino, que está fazendo, né? Com tomadas, filmagens feitas na estreia em São Paulo, com tomadas de câmera, takes assim maravilhosos, de altíssima qualidade. E agora ele está dependendo de encontrar, de buscar, encontrar apoio, verba, né? Para a montagem, edição final do filme, longa metragem. Nesse momento, talvez não esteja tão fácil. Pois é, pois é. Porque depende... Uma coisa ele já conseguiu, que é um... Ele conseguiu, o Carlos Del Pino, conseguiu fazer um contrato com o Ancine para a distribuição do filme. Então, a distribuição está garantida por contrato. Agora, eu acabei de ler a notícia de que mudou o diretor da Ancine, né? Mas o contrato continua vigendo, né? Imagino, né? Pois é, Jorge. Você, no passado, já teve envolvimentos com a política, com a Sinfonia dos Direitos, por exemplo, de 2017, que tinha buzinas e protestava contra as reformas promovidas pelo presidente Temer e pedia também eleições diretas naquele momento. Você tem algum projeto nesse sentido atualmente, que envolva com a política? Olha, é permanente essa preocupação minha, né? É muito difícil se alheiar do momento em que o Brasil e o mundo vive, né? E isso está sempre permanente na minha cabeça e estou sempre criando e é difícil fazer música pura para mim. Às vezes consigo, né? Por exemplo, tem um pianista fabuloso em Brasília que me pediu para fazer uma, escrever uma sonata, escrevi uma sonata para piano, que não tem nenhuma conotação política, acho, mas talvez tenha, né? Lá no... Faz parte do seu trabalho. Perfeito. Muito obrigada, maestro e compositor Jorge Antunes, que participou aqui do RF Convida. É um prazer.